É final de ano e eu tenho que me preparar pra viajar E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa rapaziada, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? É final de ano e eu tenho que me preparar pra viajar Isso mesmo galera, eu vou viajar, vou tirar alguns dias de férias pra mim Que vai ser uns dias de férias assim muito legais, né? Porque mano, a gente tá indo viajar pra praia e chegou a hora de eu começar a preparar tudo Já deve ter bastante gente curiosa em saber do que que eu vou E sim rapaziada, eu vou de corvetão, mano Vou de corvetão pra praia porque eu vou te contar uma coisa Ela vai causar com esse bagulho lá, ela vai causar, ela vai causar Eu quero fazer vários vídeos, mano, causando com a Corvette no fluxo É um sonho meu desde criança, tipo, quando eu era bem piazinho assim Ó, eu fui com a minha mãe uma vez na praia e a gente viu, mano, um carrão muito louco Então eu quero sentir essa sensação também na viagem E é claro, passar pra vocês, porque é férias, porém eu vou gravar um pouquinho das minhas férias, né? Pra começo de viagem, já preciso dar um talentinho aqui, ó Na Vivete, rapaziada, ó, vocês estão vendo, ó Tá suja, tá ligado? A Vivete tá suja E pra chegar na praia, com o negócio no pelo, brilhando, bonito Tem que levar pra dar uma lavadinha, né? Então, já vou dar uma ligadinha aqui, ó Já vamos entrando aqui Já vamos ligando a bichinha aqui, rapaziada Né? Aí, ó Deixar dar aquela esquentadinha, dar aquela gelada no ar, tá ligado? E sair daqui de casa pra lavar ela, tá ligado? Vou levar ela lá no costa pra dar um talento Vamos deixar o negócio brilhando E aí, mano, preciso fazer algumas compras também Preciso combinar certinho com meus amigos Que hora que a gente vai sair aqui da cidade Então, mano, hoje o dia vai ser louco E já tô na vibe da viagem, tá ligado? Já tô na vibe da viagem Já tô pensando nos vídeos que a gente vai fazer lá Vai ser louco, mano, vai ser louco Ô roncão, vai com esse ronco, rapaziada Vixe Maria Será que vai ser massa? Será que não vai se divertir, mano? Vai ser top Deixa eu dar uma esquentadinha aqui mais, né? Vai levar a bichinha aqui, ó Pra dar um trato O carro, ó, não mostrei pra vocês Olha, ó Essa marquinha aqui, mano É muito forte Tá muito grave dentro do carro Só tem que ser Chega perto do som do Uno, tá ligado? Vai forte Vamos lá deixar ela limpinha Tá ligado? Porque eu quero ver o óleo dela A água também Se tá tudo certinho Os pneus tá bom, o documento tá tudo em dia Tá no meu nome, eu tenho a carteira Então vamos meter massa Tô indo pra Santa Catarina E lá, cês tá ligado? Que é fru, mano Cês tá lendo? Lá o fluxo Vou levar um brinquedinho pra lavar, né, rapaziada? Porque Chegar na praia, moleque O negócio brilhando Chegar com o negócio brilhando, tá ligado? Putão, já tô animado daquele jeito, tá ligado? Já tô animadão, mano, pra viagem Foi, foi, foi Vai ser divertido, hein, mano Vai ser legal Deixar pra praia ficar Né mesmo Verdigno daquele jeito, tá ligado? 1 Rápido Tutu 7 5 10 13 15 Su 14 16 14 Bom rapaziada, o carro tá limpo Mano, já tá tudo no jeito Já tá praticamente tudo pronto Costa, obrigado meu amigo Valeu hein Deixa o Instagram do Costa aqui, rapaziada Segue ele lá, segue o Luiz também Que ajudou a dar um trato ali, né ô Costa E é nóis, mano, valeu mais uma vez, hein Costa Falou aí, é nóis Tá dando a hora nós viajar Já tá quase tudo pronto aqui, o carro tá limpo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tá limpinho No jeito pra nós partir pra praia, moleque Então vamos sair daqui agora Eu ainda preciso arrumar algumas malas Preciso ir no shopping comprar algumas coisas Então, mano, como eu falei, o dia vai ser bem corrido E já faz, nossa Demorou um tempinho aqui dando um trato no carro Só que os escapes dele Tava bem preto Tava bem sujo Então a gente deu aquela polidinha Vai ficar mais brilhante ainda Mas com o tempo Ih, corvetão, moleque Tá em boas mãos Vai cuidar desse nenenzinho aqui Direitinho, tá ligado? Direitinho Bom, rapaziada O carro limpinho Mano, vocês viram como que ficou bonito o carro Ele tava bem sujo O escape tava bem preto E agora chegou a hora que a gente dá uma olhada aqui, ó Em algumas coisas Por exemplo, a água, tá ligado? Ó, pelo jeito aqui de fluido Tá bom, né, Eduardo? Tá Meio que azul, né? Vai com fluido a colorido, né? Aham É, né? É Ou tá sujo, será? Não Tem colorido azul e vermelho Então vamos ver que é macho Como que fecha isso aqui, meu Deus? Ele já tá andando no meio da rua E voa E aqui é o óleo, né? É, ali E aqui o óleo Cadê o óleo? É aqui o óleo? Debaixo Debaixo Esse aqui? É E aí, tá tudo certo aqui? Tá aparecendo Aqui tá tudo em ordem Vê se tá viscoso Tá certo Então tá no jeito pra nós viajar pra praia, moleque Só aí Tá no jeito O que mais tem que ver aqui, gente? O que mais? Isso aqui eu abro? Não, isso aí não Esse fio aqui eu posso puxar? Isso aí é do ar É Então é melhor deixar quieto, né? É melhor fechar, né? É melhor se acelerar, né? É só acelerar, muito mais Acho que é melhor se andar Então vamos fechar aqui o capu dela Ele tá fechado Tem que ir lá no shopping, mano Que eu tenho que comprar algumas coisas Tô muito ansioso pra sair daqui de casa E começar a viajar Moleque, essa viagem vai ser top Vai ser top Cês vão ver Jack E aí? Vamos viajar? Vamos passear? Ô Jack Ô Jack Para de tirar esse pano aí E aí, cachorro Vamos viajar? Vamos pra praia? O que que cê acha que pra praia? Cê pode andar na praia? Ele pode, gente Cachorro pode andar na areia? Eu falei, cachorro Cachorro feio Tô achando que só pode cachorro bonito, hein, Jack Cachorro feio assim não pode não, hein Cachorro feio não pode não Mas cê quer ir? Vamos, Jack Vamos pra praia Vamos pra praia Ô ia, rapaz Ô louco Isso que é vontade de ir pra praia, hein Já foi, já pulou aí dentro Já entrou aí Cadê a comida agora, hein? Ia, rapaz do céu Parece gente, né, mano? Esse cachorro, eu vou te contar Aí, rapaziada Esse cachorro é o bicho Olha lá A cara dele de cretino Viu uma carne passando Ele fica desse jeito Bom, rapaziada Pra finalizar a mesma preparação Agora eu preciso só comprar algumas roupas, tá ligado? E eu também quero aproveitar aqui Pra dar uma arrancadinha aqui, ó De margem do estacionamento do shopping, tá ligado? Cês acham? Só? Só arranquei, hein? Cê é louco, velho E dá pra mudar ali também o painel, tá ligado? Ó, mudar o painel pra cês verem O jeito que fica, ó Cê vai ali naquele cantinho Aí, quase 57 Inguis Cês aqui Ó, vou colocar nesse aqui Eu acho bem bonito esse modo aqui, ó Que o painel Esse touring Fica bem legal, né? E o corte Fica bem legal Então, não dá pra marcar a gíria aqui direito, né? Dá pra dar uma tentada, né? Meio assim, sabe? Vamos ver Ele limita, tá ligado? É Não, ele limita Não sei se o giro dele tem que cortar Agora, não sei se é, tipo Se tem como desativar isso Tá ligado? Não sei Tá ligado? Tá aparecendo aqui, vamos ver É, agora eu volto aqui, ó Fica lá Olha que legal que fica Louco, ó Bem legal, tá ligado? Bem legal Caraca, muito rápido, velho Pega rápido, né? Nossa senhora Queria fazer o launch control, mas ainda não aprendi Não aprendi deixando o launch control dele Tem que saber, comentar aí Não, mas logo não aprende, né? Não, mas logo não aprende, né? Logo não aprende Fica bom Vai ficar bom no negócio, vocês vão ver Seja bem tempo Obrigado Obrigado Que fofa, ela, né? Tiazinha do secretário de trônica Será que eu não interessei, né? Chegando aqui no shopping, vou falar pra você que já chegou roubando a cena Imagina nós na praia, rapazes Nossa O que você acha, Tuberto? Você acha que eu vou... Nossa, vai causar, hein? Vai causar lá? Até que a multa não separe, né? Meu Deus do céu Porque o Fabio vai ficar louco lá na praia, rapaziada de Corvetteira Não vai precisar, não tá indo pra brincar, não, hein? Ele tá indo pra zoar o plantão Ô, Marcos, lá pra cá, agora O povo reconhece o carro, mano, de longe Corvetteira tá causando, velho Certo, o Corvetteão tá causando demais Vocês não tá entendendo, gente O Corvette tá causando, né, mano? A gente pegar aqui o para-choque, né? Ah, ah, lembra Da merda Nossa... Nossa... Acelerar aqui Não sai patinando tudo aqui, ó Fantante, né, mano? Espera aí, mano, então aí vai achar uma vaga aqui, hein? Não sei se vai ter uma vaga aqui pra nós, hein? Vamos lá aqui, hein? Plata de doso Onde Deus não pode E as vagues E as vagues pra nós Daqui pra cá ou pra lá? Mas que pra lá tem Pra cá Que é isso? Esse é o tomo aqui no estacionamento Geral Em shopping Vocês estão vendo aí Na camerazinha do painel Que Ele deixa subir só até Cinco mil giros Não passa disso Não passa de cinco mil giros Então o Audi subiu um giro um pouco mais forte Do que ele Vou funcionar aqui Já tô no toque Já tô no toque aqui do negócio Entendeu? Aqui não tem mais erro não Vai de primeira Mas será que você vai Conseguir dirigir o Corvette Comprar uma carteira Mano Agora vamos gastar o dinheiro ali Comprar umas roupas Comprar uns negócios E colocar as coisas na mala Porque mano Essa viagem Vai ser zica Tá ligado? Vai ser zica essa viagem O momento triste agora rapaziada É escolher aqui ó Eu vou comprar um tênisinho pra mim né mano Quero um tênis pra mim viajar Tá ligado? Então tô bem decidido aqui mano Peguei esse aqui ó Que é bem legal Faz esse aqui bonito Tem um outro aqui também ó Um Air Max ó Eu gosto bastante de cor clara em tênis Obrigado por mais que eu esteve aqui com o preto Eu gosto de cor clara Esse aqui tá bem legal também ó Adidas ó Louco né? Eu não sei Vamos ver o que nós vamos fazer aí Vamos ver o que vai escolher Comprar seis Mano Vai dar tudo aqui agora Nesse porta-mala Imenso né? Tem gente que usou o porta-mala Do que eu perdoeque Tá ligado? Ó O porta-mala imenso aqui ó Aí ó Olha o tamanzão Mano Comprei uns tênis pra mim Comprei umas cueca né Porque a cueca vai rasgando né mano Ninguém merece ficar com um buraco na cueca né Bom Praticamente tá tudo pronto pra viajar As minhas coisas estão ajeitadas Comprei o que eu precisava do carro mano Fez a revisão Lavei o carro Ficou limpinho E agora É só a gente Partir no mundão mano E causar demais Ó Fica ligado nos vídeos que vão sair Porque os vídeos da viagem mano Só vai sair vídeo pancada Então fica ligadão aí mano Que tem muita coisa nova por vir Bom Por hoje é só Eu indo nessa Amanhã eu tô aqui de novo Vai sair vídeo da viagem Fica ligado E até a próxima hein É nóis Valeu E foi Tchau 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 Tchau